E o Carrefour lançou mais uma novidade para os seus clientes É o Usou Pagou Então se você quer saber mais a respeito dessa nova promoção No limite do cartão Carrefour Fique comigo até o final desse vídeo Que vou compartilhar com vocês Todos os prints a respeito dessa promoção Do cartão de crédito Carrefour Que vai aumentar o limite dos seus clientes, tá? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito Empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então Já deixe aí abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder as próximas novidades Que são postadas toda semana Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões E hoje eu irei trazer para vocês Mais um e-mail de um cliente aqui do nosso canal Que foi notificado a respeito da promoção Usou, pagou, aumentou É a nova promoção do cartão de crédito Carrefour, tá galera? Então já deixa aí seu like Que sem enrolação Vou direto ao ponto Compartilhar com vocês Os prints a respeito dessa promoção Então, se você conhece alguém que tem Ou cartão de crédito Carrefour Ou até mesmo se você tem E não sabia dessa promoção Fique muito atento Pode ser uma promoção bem legal Para quem costuma pagar as faturas Rigorosamente em dias, tá? Então está aí na tela para você Usou, pagou, aumentou Já pensou em ter um aumento de 100 reais de limite no próximo mês? Com usou, pagou, aumentou Ficou muito mais simples conseguir Basta completar duas missões Para você ter o aumento no próximo mês Então basicamente galera Você tem que completar missões, né? Para estar conseguindo aí No próximo mês O aumento de limite no cartão de crédito Carrefour Missão 1 Usou Utilize seu cartão pelo menos uma vez no mês Missão 2 Pagou Pague o valor total da sua fatura em dia Aumentou Pronto Seu limite aumenta 100 reais Então pessoal Como vocês podem ver Não é o aumentaço de limite Porém aumentando 100 reais a cada fatura paga Já chega a ser bem interessante, né? Aqui no próximo print fala o seguinte Você pode ganhar até 300 reais de limite Completando as missões Usou, pagou, aumentou Assim que seu limite estiver disponível Você será informado Entenda como você pode aumentar o limite do seu cartão Carrefour Primeira fase Use o cartão Pague a fatura E o primeiro aumento de 100 reais de limite no próximo dia de compras E a segunda fase Usou o cartão Pague a fatura Segundo aumento de 100 reais no próximo melhor dia de compra E a terceira fase da promoção Use o cartão Pague a fatura E o terceiro aumento de limite de 100 reais no próximo melhor dia de compra, né? Então tá aí pessoal Pra vocês essa nova promoção Usou, pagou, aumentou, né? É uma promoção exclusiva do cartão de crédito Carrefour Na bandeira Mastercard Então se você não sabia dessa promoção Já deixa aqui seu like E se você já participou, né? Se você já passou aí pela primeira fase Já obteve o primeiro aumento de limite Deixa aqui abaixo Pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade, tá? Então compartilha com aquele amigo Que tem o cartão de crédito Carrefour E tá ali na gaveta, né? Parado, sem movimentação Com certeza Essa pode ser uma boa dica aí Pra ele estar conseguindo Essas missões Do cartão Carrefour, tá bom? E aproveitando aqui o espaço Vou deixar na descrição desse vídeo O link Do nosso grupo de WhatsApp Para você participar E trazer conosco De forma totalmente gratuito Tá, galera? Lá tem vários participantes Com certeza um deles Vai te auxiliar com aquela dúvida A respeito de cartões Empréstimos E muito mais No demais é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau